Uma quadrilha assustou os moradores de Irescena, Bahia, hoje de madrugada. Os bandidos explodiram com uma agência bancária. Outros imóveis próximos foram também afetados e parte do grupo cercou o batalhão no posto da PM e a delegacia. Os criminosos trocaram tiros com policiais e incendiaram dois carros. Segundo a Polícia Civil, o bandido ficou ferido, mas foi resgatado pelo grupo e ninguém acabou preso. A gente volta a seguir com a reação.